Atualmente, a ciência de dados é uma das áreas que mais demandam profissionais no mercado. A palavra-chave para surfar nessa onda é qualificação. Então se liga nessa mais nova oportunidade que a Boito separou para você. Meu nome é Iago Rosa, sou mestrando em modelagem computacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui para te convidar a conhecer o curso de Tópicos Avançados em Python para análise de dados. Curso esse que desenvolvi junto com o Juan Medina, que também é mestrando na mesma universidade. O objetivo desse curso é te guiar numa trajetória para transformar dados em conhecimentos nas suas pesquisas e negócios. No nosso curso, ensinamos a você como utilizar duas das principais bibliotecas do Python para lidar com análise de grandes quantidades de dados, o Pandas e o Cyborg. Todo curso é desenvolvido em cima de um 15 prático, para que você possa aprender da melhor forma possível como utilizar essas ferramentas em diversos contextos. As competências serão desenvolvidas por meio de vídeo-aulas teóricas e práticas para te levar a um novo patamar na manipulação e estudo de dados. Você terá acesso a uma super apostila para você acompanhar o curso e tirar suas dúvidas, exercícios de fixação e materiais complementares selecionados para te ajudar. Tenha certeza que o nosso material vai impulsionar a sua jornada para se tornar o profissional mais buscado no mercado. Está esperando o que? Se inscreva e aproveite!